Esse homem foi encontrado, Silvia, graças a Deus bem, apesar do tempo aí que ele está desaparecido, ele estava apenas com algumas escoriações, mas os bombeiros encontraram esse homem depois que um fazendeiro do local, ele teria passado ali próximo e percebeu que o cavalo que ele estava teve ali algumas reações estranhas. Então ele resolveu voltar, encontrou essa camiseta desse senhor e acionou então os bombeiros. Essas imagens são o momento, é o momento exato em que esse homem é resgatado, completamente desidratado, o homem estava bastante assustado, mas você pode prestar atenção que ele estava dentro de uma gruta, de um local, de um túnel ali escondido e esse fazendeiro disse que só encontrou, só teria encontrado esse homem porque o cavalo dele refutou em passar por esse local. Ele disse que estranhou, logo em seguida ele voltou e aí teve a surpresa de encontrar esse homem deitado do jeito que as imagens mostram, mas graças a Deus, Silvia, apesar dos pesares, apesar do grande susto, esse homem, ele está bem e aí a gente parabeniza aqui todos os envolvidos, os bombeiros e também as pessoas que ajudaram dando informações que chegasse até esse senhor que estava desaparecido, Silvia. 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 Obrigado.